Em você, em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te sentir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez a dissermos assim Prefiro que a gente continue sendo só amigo mesmo Eu não quero me machucar mais Desculpa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Quai, seu app de vídeos curtos